Amores, no início desse vídeo, o vídeo de hoje a gente vai fazer esse meio square, aprender a unir o normal e aprender a emendar também essa metade. Sendo que eu quero corrigir um erro aqui, que eu falei que era, ó, 25 bloquinhos desses de dois pontos altos. E pra você que ainda não fez, né, muitos square, porque apesar que a gente, eu falei pra vocês esperar, pra me acompanhar, então, são 24, se você fazer 25, vai ficar sobrando um espaço desse, tem como dar jeito? Tem, mas não fica tão legal, igual aqui, ó, aqui eu fiz 25, no vídeo eu falei que era 25, porque eu fiz o square e acabei fazendo essa parte aqui, ó, eu acabei fazendo, em vez de fazer tudo num espaço, eu fiz no outro. Então, na hora que eu fui contar, contei 25 bloquinhos de ponto alto, mas é 24, pra poder dar certinho aqui, ó, na hora que a gente for fechar a carreira, que é um, uma ponta, e entre uma ponta e outra, são quatro bloquinhos. Então, se a gente fizer com 25, vai ficar cinco bloquinhos, tá? Então, vocês me perdoam, são 24 bloquinhos desse assim, ó, a última carreira, tá? Bloquinhos com a correntinha de separação, então, são 20 ao todo, são 24 e não 25. Espero que tenha dado tempo de eu consertar. Então, vamos dar continuidade, então, ao nosso vídeo-aula. Vamos começar aqui pelo laranja, opa, pela cor amarela. A metade, né, ou o normal que tem 16, então, a gente vai fazer oito pontos altos. No caso, aqui a gente vai começar a fazer o anel mágico, ou cinco correntinhas, venho na primeira, faço um ponto baixíssimo, faço aqui três correntinhas, que equivale a um ponto alto, e aqui dentro eu vou fazer oito pontos altos. oito pontos altos, e aqui eu vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto, viro o meu trabalho, e vou fazer mais um ponto aqui, no mesmo espaço das correntinhas. No próximo, vou fazer dois pontos altos, no próximo, dois pontos altos, igualmente, o inteiro. Sendo que aqui é a metade. Dois pontos altos para cada ponto alto, anterior, né, e aqui, ó, onde era correntinha, que equivale a um ponto alto, a gente faz também, os dois últimos pontos altos. Ó. Aqui eu vou fazer... Uma ou duas correntinhas, que é como se eu estivesse fazendo dois nós, e vou cortar a linha. Porque vamos aqui mudar de cor, aqui eu puxo, caso a gente cortar rente aqui, ó, já fica, né, preso, não solto. Aí, eu venho aqui com esse verde... A gente repete o mesmo esquema do square normal. Ó, a diferença é só que é metade. Então, aqui, faço três pontos altos. Três correntinhas, que equivale a um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Dentro do mesmo espaço, dois pontos altos. Ó. Um ponto alto, a sequência é um ponto alto. No próximo, dois pontos altos, ó. Então, aqui, próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, dois pontos altos. Essa é a sequência até a gente chegar... Ao final. A sequência é um ponto alto em cima de um ponto alto anterior. No próximo, dois pontos altos em cima... E dentro do ponto alto anterior. Vou até o finalzinho e já volto. E esse metade, nem sempre, essa parte aqui, nessa terceira carreira, ela não termina igual com essa. Ó. Aqui, a gente começou com ponto alto. E aqui, a gente terminou com dois pontos altos dentro. Mas, a próxima carreira... Tem que ser igual. Na verdade, tem aqui que dá doze... Ó. Doze bloquinhos de dois pontos altos, uma correntinha. Tá vendo? Ó. Vai dar doze. Tem que dar doze certinho por causa da... União, ó. Da esquina que a gente vai fazer. Pra unir. São quatro união. Ó. Quatro quinazinhos pra unir. Então, vamos pra próxima carreira. Vou usar a cor rosa. Vou vir aqui. Da correntinha. E aqui, eu vou fazer... Três correntinhas, que equivale um ponto alto. Aqui, já no próximo ponto, eu faço dois pontos altos. Ou mais um ponto alto, ficando assim. Dois. Um após o outro. Uma correntinha. Venho no próximo ponto alto. Faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Não pulamos nenhum ponto alto embaixo. A gente só faz uma correntinha, né? Depois do segundo ponto alto. Próximo ponto alto. Uma correntinha em cima. Não pulo nenhum embaixo. Faço um ponto alto. Um do lado do outro. Ó. Para esse tamanho que a gente tá fazendo, preciso de doze bloquinhos separados de uma correntinha. Eu vou... Eu vou, quando eu cheguei aqui, antes do finalzinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final. Deu certinho. Vamos ver agora, contar aqui os bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, deu doze. Se por acaso você chegar aqui e ficar faltando um ponto alto, você faz dentro de um ponto alto só. Aqui, faço duas correntinhas, corto. Ó. E ele com essa parte aqui, ó. De comprimento vai ser o mesmo, ó. Do redondo, né? Ó. Doze centímetros. Onze e pouco, né? E aqui, seis. Cinco e meio, né? Quase seis de largura. Aí, aqui vamos para a parte da união. Vou pegar essa, esse verde limão. Coloquei aqui a câmera, para vocês verem. Ó, o esquema. A união, como é feita, ó. Assim que a gente vai unir. E a metade, a gente vai unir assim, ó. Tá vendo? Ó. Então, amor, isso aqui vamos fazer a parte da união. Eu tinha falado que era quatro. Mas, essa parte aqui a gente vai fazer sem, é, sem nenhum pontinho. Eu falei quatro, mas na hora de unir aqui, não deu cem por cento direitinho. Então, a gente vai fazer cem pontas. Sem nenhuma ponta. Então, aqui eu faço, ó. Três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vou vir aqui, ó. Seis, não. Quatro correntinhas. Por quê? Na hora que a gente for unir aqui em cima, eu vou mostrar para vocês. Na hora que a gente for unir aqui, se eu fizer com seis correntinhas... É, vai ficar muito alto. E vai ficar embolado aqui. Então, para ficar ajustadinho, do jeitinho que a gente precisa, vai ser quatro correntinhas. Na hora que a gente for unir, vai ficar dois pra lá e dois pra cá. Então, quatro, venho aqui, um ponto baixo. Quatro, um ponto baixo aqui. Então, a gente vai fazer... Dessa forma. Ó. Até chegar lá no final. Então, vai ser dessa forma. Caso no vídeo aí... Mas, no início, eu tenha falado quatro pontas. A gente não vai fazer com ponta nenhuma. Ó. Vendo no último ponto aqui, faço um ponto baixo. Ó. Ficando, então, com doze argolinhas na mesma quantidade de pontos aqui embaixo. Quando a gente for unir, vai dar certo e um aqui, ó. A gente vai pegar dessa ponta até essa. Tá vendo? Ele tem que encaixar aqui, ó. Tá vendo? Se eu fizesse com mais argolinhas maiores, ia ficar muito estranho, tá? Porque aqui vem outro, aqui vem outro e aqui vem uma metade. Na verdade, na verdade, vai vir um outro aqui. Aí, vai ficar uma metade na frente e uma metade atrás, ó. Tá vendo? Como eu falei pra vocês, estamos fazendo junto a peça. Então, a gente vai fazendo e vai vendo se tá certo. Tá? Então, isso, nós temos a nossa metade de square pronta. Ó. Então, é dessa forma. Aí, agora, vamos... Desculpa, gente. Ensinar pra vocês emendar um no outro. E emendar essa parte aqui. Tá? Vamos lá. Ainda sobre essa parte, né? Que eu vou... Por que 12 argolas? Porque aqui, ó. Contando daqui até aqui, ó. São seis pontos argola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, metade aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, essa metade, ó. Ela vai encaixar aqui. E mais seis argolas que a gente deixou aqui pra grudar aqui. Então, vai dar certinho. Por isso, 12. Ó. 12 argolas. Daqui nessa ponta até essa ponta, 12 argolas também. Tá? Vamos lá. Vamos começar a emendar um ao outro. Você já vai ter um aí que a gente fez um dessa forma, certo? Com as seis pontas. Eu vou vir com um das seis pontas já pronta pra gente emendar esse outro. Esse outro eu vou vir com cinco pontos, quatro pontos pra emendar duas pontas, tá bom? Então, amores, eu voltei aqui, ó. Como eu falei pra vocês, com quatro pontas, ó. Uma, duas, três, quatro. A quinta ponta e a sexta a gente vai unir aqui no square. No caso, esse aqui vão ser o primeiro de vocês. Aí, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro argolas. Então, aqui, a quinta ponta a gente já vai unir. Então, aqui eu faço três correntinhas, porque foi seis, né? Cada argola. Vou lá, ó. Por trás e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas. Que é a outra metade da argola. E volto aqui, ó. Pro mesmo espaço, porque é uma ponta. Aí, eu vou fazer três correntinhas. Vou lá, ó. Na primeira argola, depois da ponta, ó. Faço um ponto baixo. Três correntinhas. Volto aqui pro espaço, ó. Faço um ponto baixo. Três argolas. Vou unir lá na próxima argola. Três correntinhas. Volto. Aqui, ó. No espaço, ó. Terminando o square, um ponto baixo. E cada ponta, ó. Uma ponta entre outra ponta, a gente fica entre quatro bloquinhos, ó. Pra você não se perder. Três correntinhas. Próximo. Arrgola lá de trás, um ponto baixo. Três correntinhas. Próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui, vamos, ó. Pra quarta argola. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho pro próximo espaço e faço um ponto baixo. Aqui, eu venho, faço três correntinhas. Já vou unir, ó. Lá, na ponta. E fazendo uma ponta também, ó. Ponto baixo. Aí, eu vou voltar pra cá. Vou fazer três correntinhas. E voltar pro mesmo espaço, fazendo outra ponta. E já terminando a união. Ó. Tá vendo? Então, ó. Ponta com ponta. União, né? De um, dois, três, quatro argolas. E unindo aqui, ponta a ponta. Então, essa é a união. Aí, aqui, vamos terminar fazendo essas argolas. Quatro argolas. Aqui, pra fechar. E a gente vai continuar terminando. Ó. Eu vou terminar aqui. Quando chegar aqui, a gente faz aquele processo. Corta a linha. E eu vou. Então, aqui, ó. Unimos, ó. Tá vendo? Então, aí, aqui, eu vou mostrar pra vocês. Como a gente vai fazer. Aí, você vai unindo um a um. Né? Vai unir o próximo. Um exemplo, né? O próximo na ponta. Né? O próximo. Aqui. Vai unindo. Aí, a gente vai unir. Aí, a gente vai unir. Até a gente virar... É... Fazer ele em volta todo. Né? Aqui em cima são quatro. Eu vou abrir a câmera pra vocês verem direitinho. Como é que é? Sendo que aqui, eu vou ensinar pra vocês agora a unir isso aqui. Eu vou ensinar pra vocês unir e depois a gente dá continuidade. Então, aqui, ó. O cois aqui em cima, né? Só que aí, a gente... Ou vira ou faz do jeito que tá mesmo. Um exemplo. Vamos começar aqui. Então, aqui é o cois, ó. Aí, a gente vai unir a metade. Então, a gente começa daqui. Aí, tem aqui e aqui. Como eu falei pra vocês, não fiz nenhum... Nenhuma ponta, porque senão não ia dar certo. E aqui também falei pra vocês que a gente ia unir com quatro pontos altos. Quatro correntinhas. No caso, dois indo e dois voltando. Então, aqui, ó. Eu faço duas correntinhas. Aí, vou aqui, ó. Na ponta. E faço um ponto baixo. Três correntinhas. Venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três... Opa, desculpa, gente. É duas correntinhas. O costume. Venho na próxima argola e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho no próximo espaço. Um ponto baixo. Duas correntinhas. Lá atrás, um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho cá, um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou lá atrás, ponto baixo. Duas correntinhas. Venho cá pra frente, um ponto baixo. Duas correntinhas. Próximo agora, um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas, aí venho aqui, ó, faço um ponto baixo nessa argola, duas correntinhas, venho pro próximo espaço, faço um ponto baixo, duas correntinhas, vou pra outro espaço, ó, que é um lado da união, faço um ponto baixo, duas correntinhas, venho pro próximo espaço, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, venho pro próximo, faço duas correntinhas, ponto baixo e assim eu vou unindo, ó, tá vendo? Ó, duas correntinhas até a gente chegar nessa ponta aqui, ó, ponta com a outra parte que a gente vai fazer aqui. Chegando quase ao final. Ó, último espaço, um ponto baixo, duas correntinhas, a gente já vem, ó, pra última ponta, um ponto baixo, duas correntinhas e vem aqui em cima do ponto alto, faz um ponto baixo. Então, ó, unimos, tá vendo? Ó. Então, unimos aqui a parte do coice, sendo que o próximo, ó, você vai fazer a mesma coisa. Vai vir aqui, ó, vai vir aqui, ó, como aqui vai ser o segundo, na hora que tiver vindo com a ponta, aqui, ó, vai fazer duas correntinhas e vai unir aqui, ó. Nessa ponta aqui, ó, no ponto baixo, você vai unir a outra ponta, no caso, assim, ó. Ó, e do mesmo jeito que a gente fez aqui, vai ser feito aqui. E aí, a gente vai preencher, ó. Vou abrir a câmera agora. Aí, aqui, ó, vamos unir. Aí, aqui vai... A gente vai fazendo, ó. Vai colocar, emendar assim. Ó, vai emendar aqui. E aí, a gente vai colocando. A gente vai emendar, na verdade, primeiro essa parte aqui, ó. Até fechar. Depois, a gente vem fazendo aqui em cima e depois embaixo. Esse vídeo de hoje é pra... Foi pra fazer a metade do square. A gente vai aprender a emendar o normal. Aprender a emendar esse aqui. E saber a quantidade de square. Eu vou falar pra vocês aqui, a quantidade do redondo, para o desenho que nós temos. Então, foram 30, 30 desse redondo. E... Esse metade foi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou montar aqui como é que é o short. Basicamente, a frente. Vai ser assim, ó. Aqui eu vou colocar como se fosse metade. Porque não é que for virar, né? Só que... Aqui, já vem as pernas. Então, eu vou montar aqui pra vocês, ó. Aqui as pernas. Então, vai ser 4 square, ó. Na perna. Por quê? Esse aqui é a perna... Da volta, né? E volta tudo. Então, assim é o short, ó. Tá vendo? Esse aqui é a parte da frente. Certo? Aí, metade aqui. Porque metade fica de um lado e metade do outro, né? Ó. Tá vendo? Aí, claro. Né? Que vai ficar... Na frente e atrás. É dessa forma o nosso short. Metade e metade dá 4 square, né? Ó. Dessa forma. Porque aqui vai ficar aqui, 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 aqui. E aí, a gente vai coisar metade. Então, eu vou... Na volta, quando eu voltar... Eu vou voltar com essa parte toda emendada. E aí, eu volto pra gente fechar a carreira, tá? E aí, a gente vai emendando assim, em volta. Depois, a gente vai colocando esses, ó. Mas, eu vou voltar com vocês no próximo vídeo. Como eu falei, nem tudo dá pra fazer no vídeo só. Como eu uso celular e não câmera profissional, a câmera profissional ainda tem como, dependendo da peça, você fazer em menos vídeos. Celular, não dá, dependendo da memória. Então, é isso. Quero que vocês compreendam a quantidade para esse tamanho. Porque tudo é baseado no tamanho do square, certo? A quantidade de que formamos foi o 4, a base, né? 4 na frente, 4 atrás, 8. Sendo que a gente fica com o desenho, ó, na diagonal, do jeito que a gente viu na foto. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa... Esse formato é porque a gente escolheu ter 8 square, né? Então, o tamanho do square é conforme a quantidade... O tamanho do square é conforme a quantidade de square que a gente precisou. E aqui, eu quero explicar pra vocês que é a colcha. Ó. Pra vocês verem qual a quantidade de square que vai. Ó. A colcha que eu preciso é de 65 centímetros. Deixa eu ver se é isso. Ó. 60 centímetros. Então, aqui, deu uma base, ó. Metade, 27. A gente sabe que vai dar mais, né? Porque ainda tem essa parte amarela ou verde. Então, ela vai ainda crescer aqui. Então, 30 centímetros, basicamente. Vai dar mais de 30. Deixa eu abrir aqui. Né? Aqui. Então, aí, ó. Quando a gente coloca, né? Essa parte aqui, então, vai crescer. Então, 32 centímetros. 64 centímetros ao redor todo. Mas a gente sabe que cede um pouquinho. Então, a gente chega aí. E esse modelo é um modelo um pouco folgado. Então, não tem problema. Só que você vai fazer o seguinte. Você vai dividir. Como é que você vai saber quanto que é a colcha? Quanto que você precisa? Se você poder pegar o tamanho da colcha da pessoa, tudo bem. Se você não conseguir, é só você dividir o quadril, vírgula 5. No caso, arredondar. 90 dividido por 1,5. Então, deu 60 e pouco. 65, 66. Então, dá certinho. Tá? No próximo vídeo, eu vou explicar melhor isso aí. Mas, é isso. Tá? Se você não tiver... Você precisa do tamanho da colcha. Se você não tiver, você vai fazer isso. Dividir o quadril por 1,5. E aí, vai dar o centímetro total da colcha. Dá certinho, gente. Eu fiz o teste, dá certinho. Se você não souber. Então, até o próximo vídeo. Então, basicamente, é isso. Para esse tamanho, do tamanho do square que a gente fez. Do jeito que a gente fez. 30 square redondo e 8 metades. Porque aqui, aqui vai ficar na lateral, mais 3 na frente e esses 3 atrás e 3 na frente. Então, bora. Se inscreva no canal que não é inscrito. Deixe o seu like. Na descrição vai estar os dois vídeos. Os dois... É, no caso, o terceiro é esse. Mas, do short, esse é o segundo vídeo. Mas, do conjunto todo, é o terceiro. Vou deixar na descrição. Me acompanhe nas redes sociais. Pode vir me fazer pergunta. Precisando de ajuda. Estou aí para ajudar vocês. Tá? Tchau.